Olá amigos, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o nosso roteador W5-1200F desenvolvido para provedores de internet, isso daí, provedor de internet que quer oferecer a solução para o seu cliente com menor custo e tendo recursos de gerência remota como o Remotizze, presta atenção nesse vídeo que esse aqui é o roteador para você. Bom, primeiro o que é o W5-1200F? W5-Wi-Fi 5, então já é um equipamento dual-band, o W5-1200F opera em 2.4 em 5 GHz com Wi-Fi 5, então se você quer oferecer planos de até 100 MB no Wi-Fi, você consegue através da interface 5 GHz desse produto aqui. O F no final é de Fast, se você quer planos de até 100 MB, as portas aqui suportam, porque são portas de até 100 MB por segundo, que a gente chama de Fast Ethernet, tem uma entrada de internet e três para rede local aqui para distribuir essa rede para os dispositivos ali, para TV, para o computador, notebook que você queira utilizar no cabo e tem ali também a interface wireless AC, como eu já falei, 2.4 e 5 GHz, dual-band. Então é um produto voltado para o provedor de internet que quer oferecer planos de até 100 MB. E por ser voltado para o provedor, ele também é compatível com o portal Remotizze. Isso aí, o portal Remotizze foi desenvolvido para você conseguir fazer a gestão remota do seu parque de roteadores. Você que é provedor e quer fazer a configuração inicial ou fazer a troca de senha, a configuração remota do roteador do cliente, você faz através do portal Remotizze. Isso daí, sem precisar voltar à casa do cliente. O cliente resetou, mexeu em alguma configuração, quero trazer para configuração padrão, eu uso o portal Remotizze que já é compatível com esse e com o GF1200. Se você ainda não conhece o GF1200, o GF1200, vou deixar aqui no card o vídeo dele para você conhecer um pouco melhor. O GF é Giga Fast, esse daqui, ele é todo Fast Ethernet. Além disso, é um produto que já é compatível com IPv6, então você, provedor de internet, já consegue oferecer um IPv6 lá para o teu cliente através desse equipamento aqui. São 5 anos de garantia nesse roteador. Acompanha a fonte, o cabinho e um guiazinho de instalação. E a instalação é muito simplificada, a interface de configuração é muito simples. E como eu falei, através do Remotizze você manda a configuração padrão para ele e depois lá na casa do cliente só customiza a senha do Wi-Fi, as informações pessoais do PVPoE e tudo mais. Dá para fazer isso remotamente, mas você pode fazer lá localmente através da interface dele também. Então é um produto voltado para o provedor de internet. A instalação é simplificada, o firmware é simplificado para você conseguir oferecer internet de maneira rápida, fácil e com qualidade para o teu cliente. Se você precisa de mais recursos do Wi-Fi, se o cliente precisa de mais gerência, maior configuração ali do equipamento, nós temos uma outra linha de produto que são os Action, que lá você tem o Wi-Fi Control Home e consegue fazer diversas outras configurações. Esse produto aqui, ele é um pouco mais simples, baixo custo para oferecer qualidade na experiência de navegação para o cliente através do Wi-Fi em 5 GHz e também baixo custo de instalação para o provedor de internet. Se você quer saber um pouco mais sobre esse produto, sobre Remotise, sobre outras soluções que a gente tem, continue acompanhando a gente aqui ou dá uma pesquisada no nosso canal sobre o tema que te interessa e talvez já tenhamos conteúdos a respeito. Valeu, espero vocês aqui no próximo. Até mais!